Bom gente, estamos aqui no Espaço do Forró, aonde só tem gente bonita, Espaço do Forró, com ele que acabou de descer do palco, mas quando tocou aquele repertório dançante que encantou e emocionou toda a nação forrozeira que hoje estão presentes. Ceará, garoto sem preconceito, como que foi aquela emoção? E você falou que se arrepiou em cantar o repertório e todo mundo canta junto com você. Fala, Ceará! Daniel, é uma satisfação muito grande a gente cantar para um público emocionante igual a esse, né? Naquela hora eu estava me arrepiando, não era de frio não, era de emoção mesmo. Foi espetacular o que a galera fez comigo hoje. Muito obrigado e estamos sempre juntos aí no Espaço do Forró, a Ceará, garoto sem preconceito. Então é isso aí, Ceará, garoto sem preconceito aqui no Espaço do Forró. E lembramos, o Espaço do Forró, toda sexta-feira tem forró ao vivo. Convido a todos vocês, forrozeiros e não forrozeiros de Itaboraí. Vem curtir com a gente, vem! Espaço do Forró é aqui. Bom, gente, continuamos aqui no Espaço do Forró, onde desceu o Ceará, garoto sem preconceito, que cantou e cantou toda a multidão. E é um prazer imenso estar aqui agora com ele, que vai continuar a grande festa da noite, o nosso amigo Magno Furacão, que vai explicar para vocês a emoção de hoje, encontrar o Espaço do Forró lotado de gente bonita. Boa noite, Magno Furacão! Boa noite, meu amigo Daniel Salles. É um prazerzão imenso estar aqui nessa casa maravilhosa, o Espaço do Forró, uma das melhores sexta-feiras da região, gente, aqui. Espaço do Forró, Itaboraí, sensacional, bom demais. Tá, então, daqui a pouquinho vai encantar e encantar toda essa nação forrozeira aqui no Espaço do Forró. Lembramos que essa filmagem de produção é dele, Leandro Produções! Alô, nação forrozeira! Vocês que gostam de curtir as melhores bandas de forró de Itaboraí e região, assistam aqui! O melhor fonte de forró todas as sextas-feiras é aqui, ó, no Espaço do Forró. Em frente à Itamusic, as melhores bandas de forró da região e de Itaboraí passam por aqui. Toda sexta-feira, a partir das 22 horas, Espaço do Forró, onde os amigos se encontram e se divertem!